Se a saudade for te procurar, eu já pedi pra ela te avisar Toda noite eu saio ouvindo a sua voz e o meu corpo tão carente pede em nós Tudo está do mesmo jeito, do jeito que você deixou A flor na mesa de jantar e a nossa foto que empoeirou Tudo está do jeito que a gente decorou, detalhes nossos pela casa Já faz um tempão que a gente não se vê, mas tem um pé que logo passa Miragem desse amor e o nosso cobertor, o seu perfil no travesseiro Na cama um lençol e aquele bebidol, nos fez jamando no chuveiro E a sua lingeria ainda está aqui, e a frase de batom no espelho Um tchau e um coração, tô na interrogação, espero ainda o dia inteiro Se a saudade for te procurar, eu já pedi pra ela te avisar Nosso quarto tanto estranho emudeceu, e o sol não vendo a gente se esconder Se a saudade for te procurar, eu já pedi pra ela te avisar Toda noite eu saio ouvindo a sua voz e o meu corpo tão carente pede em nós Cadê meu dedo negro? Tudo está do mesmo jeito, do jeito que você deixou A flor na mesa de janta, e a nossa foto que empoeirou Tudo está do jeito que a gente decorou, detalhes nossos pela casa Já faz um tempão que a gente não se vê, mas tem um pé que logo passa Miragem desse amor e o nosso cobertor, o seu perfume no travesseiro Na cama o lençol, e aquele bebidol, nos veja amando no chuveiro E a sua lingerie que ainda está aqui, e a frase de batom no espelho Um tchau e um coração, tô na interrogação, espero ainda o dia inteiro Se a saudade for te procurar, eu já pedi pra ela te avisar Nosso porto tão triste, eu me mudeceu E o sol não vendo a gente se esconder Se a saudade for te procurar, eu já pedi pra ela te avisar Toda noite eu saio ouvindo a sua voz e o meu corpo tão carente pede em nós Cadê meu dedo, o nego, o nego, o nego, o nego O nego tá aqui, só falta você, meu dedo Tudo está do mesmo jeito, do jeito que você deixou